No meu país o preconceito é eficaz Nilson, Fox, Bill, Gunstar Primeiro suspeito, resistência periférica Convive através das rimas no processo educativo Um, dois, um, dois, ninguém se mexe De norte a sul, de leste a oeste É enquadro de roubada, nossa arma é ideologia É letra de protesto, é som de periferia Eu não me vendo, eu não me rendo, não vou me entregar Sou guerreiro do rap, estou aqui para lutar Descobrimento, 505 anos de justiça e sofrimento Apossado do que não era nosso Índios mortos, escambio, exploração, execução Davi o negreiro, escravidão O Brasil é referência Dão Pedro e Independência Em passado não tão distante Desbravadores bandeirantes Saquearam o tesouro Roubaram o nosso fogo Aplaudido pelos nomes Assassino e estrupadores Surge a constituição Engano de justiça social E até nacionalização A voz do Brasil Chega através de onda sonora pelo rádio Nem dá para acreditar O instrumento do governo Difundindo grandes talentos Da música popular Muda o rumo da história Ditadura, radicalismo Inspirado no fascismo Veja que ironia Na segunda guerra mundial O Brasil estava lá Combatendo tão longe Que tão perto existia Vou lutar Lutar contra o sistema capitalista Neoliberalista Que faz a favela No campo de extermínio Que causa o genocídio social E por falta de incentivo na educação Aumenta a estatística de morte No país do carnaval Que tem você como alvo Matando lentamente Com alvo, droga Ou uma bala no pente O patra marca indolatrada Salve, salve Guerra dourada entre outras mil És tu, Brasil O patra marca indolatrada Desigualdade social O patra marca Chamada Brasil O patra marca indolatrada Salve, salve Guerra dourada entre outras mil És tu, Brasil O patra marca Desigualdade social O patra marca Chamada Brasil A favela não fabrica A miséria e a guerra Não tenho certeza que somos Vítima desse sistema Tio Sam Você É quem dá as cartas Fabrica armas e fome A favela você mata Governante Se liga Aquele que você não dá emprego Amanhã tira sua vida Faz de refém sua filha Não vai ter paz pro sistema Não vai ter paz pra favela Eu sou guerreiro E estou pronto pra guerra O rap não é novela Eu faço do rap um veículo Forte de informação Mas não igual a televisão Que vende cultura enlatada Que manipula aliena Eu luto quanto o sistema Amigo do excluído Que eu incentivo a erguer A cabeça e seguir em frente Está na hora de mudar A mente daqueles que permanece Consciente e tormente Primeiro suspeito é você Primeiro suspeito é sobrevivente É resistência urbana Lutando pela justiça Não pela grana nem fama Temos como heróis Revolucionários brasileiros Subir José Porfilha Antônio Conselheiro Em canudos derrota Mas no entanto não se rendeu Foi preciso mais de 5 mil soldados Pra derrotar Os defensores da esperança Um velho, dois homens e uma criança Eu oriento a favela Pra que não seja enganada Por um sistema que esboba Que nos mata e nos rouba Mas a favela contra-ataca Lava a arte e registra O rap é nossa arma Usada com sabedoria O governante foi eleito Entrou pra vida política Se esqueceu do ideal Se esqueceu da minha fila Revolução periférica Primeiro suspeito não dá trégua Linha de frente Se fileirando pra guerra O patra marca indolatrada Salve, salve A dorada entre outras mil És tu, Brasil O patra marca indolatrada O patra marca Chamada Brasil Primeiro suspeito Em defesa da juventude Que não vai a escola Tanto fuma quanto enrola E passa a bola Defensor dos oprimidos Luta em defesa de um povo sofrido Ativista do hip hop permanente Guerreiro de linha de frente Chega através de onda sonora Dominando a sua mente A voz do centro a oeste De norte a sul De leste a oeste O grito do cerrado Lutando por meu estado Respeitando a ordem e o progresso Mas não as putaria Que rola no congresso Clamando por justiça Denunciando o desmando Da polícia Defensor da favela Lutando contra a corrupção E os maus políticos Por uma melhor educação Esta é minha estratégia de guerra Conscientização Não quero ser o artista Mas quero fazer a revolução Diretamente do campo de extermínio De APGO Linha de raciocínio Primeiro suspeito Levando informação E quebrando o domínio O patra marca indolatrada Salve, salve Que herradora Entre outras mil Es' tu o Brasil O patra marca indolatrada Desequaldade social Patra marca Chamada oficial O patra marca indolatrada Salve, salve Que herradora Entre outras mil Es' tu, Brasil O patra marca Desequaldade social O patra marca Chamada Brasil Legenda Adriana Zanotto